Continuar ouvindo a voz de Deus nesta noite, amém? O tema da mensagem de hoje é Nem tudo o que a terra aplaude, o céu aprova. Já parou para pensar que nós vivemos numa época Em que muita gente está à procura dos aplausos Muita gente está à procura dos likes, das curtidas Muita gente está à procura do sucesso Terreno Mas o parâmetro Divino É diferente Do da terra Por isso que não adianta De nada a terra Nos aplaudir Se o céu não nos aprova Certa vez Eu vivi uma experiência interessante Eu tinha acabado de conhecer alguém Um pastor Uma referência No Brasil E a gente só se falava pela internet A gente não tinha ainda contato E acabou que nós estávamos em uma Mesma conferência E lá nós nos falamos E ele do nada tirou uma foto comigo E colocou nas suas redes sociais E foi interessante Porque nessa hora Uma Outra pessoa Um outro pastor Que o conhecia Mas não me conhecia Viu a foto E quando ele viu a foto Esse pastor é de Fortaleza Olha aí a Augusta Quem é de Fortaleza aí E foi engraçado Porque ele falou com Aquele pastor que se tornara meu amigo Dizia assim Ô macho Quem é esse aí? Ele falou Não, pastor Arthur Ele disse Eu tenho uma palavra de Deus pra ele Eu lembro que há algum tempo Eu fiz uma oração Só eu e Deus A igreja do amor Estava vivendo algo Extraordinário A gente estava vivendo um romper Depois de dez anos Dez anos De ministério E eu disse assim Pra Deus Deus Por que o Senhor Não fez antes? Ah, eu queria ter Alcançado mais vidas A gente podia ter É Feito mais coisas Pra o Senhor Mas eu não tinha recebido Resposta nenhuma E aquele pastor Que Viviu na foto Pediu pra ligar Pra o meu amigo Disse assim Eu tenho uma palavra de Deus Pra ele E ligou Na hora E eu lembro Que quando eu peguei O telefone Eu disse Oi, fulano de tal Que prazer te conhecer E tal E ele disse assim Você disse pra Deus Por que Deus Só fez o que fez Depois de dez anos Porque Filhos Escuta uma coisa Deus leva a sério Todas as palavras Que a gente fala Pra ele E Deus Ele Ele se incumbe Se responsabiliza De responder Mas sempre do jeito E na hora Acerta E eu fiquei caladinho E na hora Ele disse assim Deus Me disse Que seu coração Foi Provado Na terra Mas Aprovado No céu Deixa eu falar Uma coisa Pra mim Pra você É melhor Que A nossa Aprovação Seja Celestial Do que Humana Eu sei Que naquela época Muita gente Dizia assim Ah faz isso Faz aquilo E eu dizia Não, não Peraí, peraí Eu tenho que ouvir A voz de Deus Eu tenho Eu tenho que seguir O que Deus Estava me dizendo Porque Só dessa forma É que vai dar certo Porque não é uma Coisa humana Será que Aquilo que o mundo Celebra É realmente O que Deus Aprova Lucas 16 15 Traz uma resposta Pra mim Pra você Ele Lhes disse Vocês são Os que se justificam A si mesmos Aos olhos Aos olhos dos homens Mas Deus Conhece Os corações De vocês Aquilo que tem Muito valor Entre os homens É detestável Aos olhos De Deus Aqui é Jesus Falando Com os fariseus Que Observavam Muitas coisas Que a Bíblia Dizia que eles Tinham que fazer Mas eles Faziam Buscando O aplauso Dos homens Com a motivação Errada Davam Uma de muitos Espirituais De alguém Que era Muito temente A Deus Mas que na verdade Estava Pumbistando O Senhor Esse texto Não é apenas Uma mensagem De Deus É um chamado De Deus Pra mim E pra você Pra quê? Pra gente Reavaliar O nosso coração De instante Em instante Eu e você Precisamos Olhar pra nós Porque as vezes A gente Deixa de se ver No espelho Eu queria fazer Uma pergunta Pra mim E pra você Nessa noite Quantas vezes Na vida Somos tentados A moldar Nossas ações Pela aprovação Humana Esquecendo Que a verdadeira E mais importante A aprovação É a de Deus Talvez você pense Que essa busca Por aprovação Por aceitação É algo Novo Não, não Não é algo novo Sempre Sempre foi Algo antigo Hoje eu quero Falar sobre Um personagem Que viveu Um grande dilema Na sua vida O que eu faço Eu faço algo Que vai ser Aplaudido pelos homens Ou que vai ser Aprovado por Deus Esse personagem Foi Saú Saú Lá em 1 Samuel Capítulo 8 Versículo 5 Nós vamos Ver A forma Como ele foi Escolhido Um pedido Do povo De Israel Engraçado O povo De Israel Já tinha Um rei Que era Deus Jeová O Elohim Mas eles começaram A olhar Para as outras Nações E É como se Eles quisessem Ser aprovados Pelas outras Nações E eles disseram Nós queremos Um rei Como as outras Nações Possuem Deus olhou Para eles Diz Está certo Eu vou fazer isso Se você conhece Um pouco Da história De Israel O rei Saú Foi O escolhido Foi o primeiro Rei De Israel O interessante É que ele até Começou Com um coração Muito humilde Com um coração Muito quebrantado Entendendo Que precisava Da aprovação De Deus E não do aplauso Dos homens Mas no meio Do caminho Ele se Perdeu Por causa Do prestígio Por causa Do poder Por causa Do status Quantas vezes Na nossa vida Nós não fazemos A mesma coisa Nós até Começamos Bem Nós até Começamos A dar passos Que Deus diz Faz assim Olha Não faz desse jeito Mas de repente No meio Do caminho Nós começamos A perder O coração E fazemos Com a motivação Errada Fazemos Porque queremos Que os homens Nos vejam Porque queremos Ser aprovados Pelos homens Servir Aos homens E nos esquecemos A quem servimos A quem servimos Quem é O nosso Rei Cada vez Tem sido Infelizmente Mais fácil Para as pessoas Caírem na tentação De serem aceitos E respeitados Pelos homens Mesmo que isso Venha a Comprometer A sua Integridade Diante de Deus Eu amo O que Martinho Lutero Disse Inclusive Nós Acabamos De comemorar Mais um Um aniversário Da reforma Protestante Ele disse assim Há paz Se possível Mas há verdade A qualquer preço Há paz Se possível Desrespeito Aos homens Mas há Verdade A qualquer preço É o seguinte A verdade De Deus Está Acima De absolutamente Tudo E de Todos Por quê? Porque o nosso Compromisso É com Deus É com Ele Sempre vai ser E hoje Eu quero que Nós aprendamos Com a vida De Saúl Sobre o perigo De buscarmos A aprovação Dos homens Acima Da aprovação De Deus A primeira lição Que nós vamos Aprender É que O aplauso Do mundo Não compensa A perda Da integridade Primeira Samuel Capítulo 13 A partir do Versículo 8 Diz Esperou Saúl Sete Dias Até o tempo Que Samuel Determinara Não vindo Porém Samuel A Gilgal O povo Se dispersava Dele Então disse Saúl Trazei-me Aqui um Holocausto E ofertas Pacíficas E ofereceu O Holocausto Sucedeu Que acabando Ele De oferecer O Holocausto Eis que Samuel Chegou E Saúl Lhe saiu Ao encontro Para o saudar Então disse Samuel O que fizeste? Disse Saúl Porquanto Via Presta bem Atenção nisso Que o povo Se espalhava De mim E tu não Vinhas Nos dias Aprazados E os filisteus Já tinham Se ajuntado Em mim Que mais Eu disse Agora Descerão Os filisteus Sobre minha Gilgal E ainda Face do Senhor Não morei E constrangi Me E ofereci Holocausto Então disse Samuel A Saúl Procedeste Neciamente Presta atenção Nessa palavrinha Neciamente E não guardaste O mandamento Que o Senhor Teu Deus Te ordenou Porque agora O Senhor Teria confirmado O teu reino Sobre Israel Para sempre Porém agora Não subsistirá O teu reino Já tem Buscado O Senhor Para si Um homem Segundo o seu coração E já lhe tem Ordenado O Senhor Que seja Capitão Sobre o seu povo Porquanto não Guardaste O que o Senhor Te ordenou O aplauso Do mundo Não compensa A perda Da Integridade Aqui Saúl Estava diante Do povo Filisteu E tinha recebido Um direcionamento Do profeta Samuel Espera sete dias Eu vou chegar E vou oferecer O holocausto Antes de Você E o exército De Israel Se posicionar Contra os filisteus E Deus Vai dar a vitória A vocês A Bíblia diz Que Saúl Esperou Sete dias Nesse Último dia Que era o sétimo Ele se sentiu Pressionado Pelo povo Ele percebeu Que as pessoas Olhavam pra ele Meio que sem saber O que iria fazer E é como se O exército Quisesse desistir E ele pensasse A gente vai perder Essa guerra E aí Ele vai E oferece Um holocausto Que não podia Era só o sacerdote Era só Samuel O que é que a gente Infelizmente É capaz de fazer Diante Da pressão Pública Pra que as pessoas Olhem pra nós Meio que digam assim Ele é bonzinho Ela é bonzinha Vamos aplaudir Sabe Infelizmente Hoje em dia Existem muitas pessoas Me perdoem Essa expressão Mas que são Covardes Que tem Que tem A possibilidade De se posicionar Diante de Deus Dos homens E mostrar A verdade Que carrega No seu coração Independente Do que as pessoas Vão dizer Eu lembro Eu lembro Que na época Em que eu e Talita Estudávamos Na mesma faculdade Eu tinha um amigo Meu E está gravado Vai sair o nome Vai sair o nome dele Aqui Danilo Hoje Está na nossa igreja Eu fiz o casamento Eu consagrei filho É uma pessoa Linda Mas eu lembro Como se fosse hoje Ele chegava Ele tirava onda Comigo Ele falava assim Ah porque você Namora com Talita Mas você nunca Teve nada Com ela não Rapaz Fala sério Eu dizia não Teve não Não Fala sério Ele era aquela Pessoa que Juntava a rodinha Dos outros Para tirar onda Com minha cara Eu podia muito bem Imagina se eu Me sentisse Pressionado E quisesse Deixar a minha Integridade de lado Para ter o aplauso Dos meus amigos Não que é isso Claro O que tu acha Eu sou um homem Quanto tempo você É capaz de esperar Colocando de lado Os aplausos Dos homens Mas sabendo Que você vai Ser Aprovado no céu Quanto tempo você É capaz de esperar Até o casamento E não ter relações Sexuais Antes Desse casamento Ei São atitudes Que a gente Precisa Tomar Independente Da opinião Pública Existem tantas pessoas Que se posicionam Ah, porque Eu sou a favor De aborto Ah, porque Eu não sou a favor Da família Tradicional Ah, porque Deixou de falar Uma coisa Porque Eu e você Temos medo De mostrarmos A nossa integridade É porque a gente Quer o aplauso Das pessoas É porque a gente Quer as curtidas Das pessoas É porque a gente Quer que as pessoas Nos sigam Não, não, não A gente quer Que as pessoas Sigam a Jesus E Pra elas Seguirem a Jesus Nós precisamos Trazer sempre A verdade A qualquer preço Como Martinho Lutero Dizia Saúl Não conseguiu Enxergar O preço De uma decisão Que ele ia tomar Sabe quando o Talita Falou aqui Sobre A generosidade Sobre ser Dizimista Sobre ser Ofertante E entender que Você está passando Um negado Pra sua descendência Ei, a decisão Que eu e você Estamos tomando É muito séria Porque não é uma decisão Que vai apenas Atingir a mim Mas atinge A quem está Com você Atingir sua esposa Atingir seu esposo Atingir seus filhos Você sabe o que vai acontecer Com Saúl Por causa Da decisão De abandonar Sua integridade Diante de Deus Ele vai perder o reinado Ele vai perder Uma promessa Ele vai perder Batalha Ele vai perder Filho Ele vai perder Tudo Uau Um homem que tinha Tudo pra dar certo Mas sabe qual foi o problema? Lembra quando eu disse assim Lembra dessa palavra Nessa mente Essa palavra Significa Agir como tolo Agir de forma insensata Sem considerar Sem considerar As consequências Espirituais Toda escolha Tem um preço E as vezes a gente Está pensando assim Eu vou tomar Uma decisão Mas não Vai ter Consequência Alguma E tem Saúl escolheu Desobedecer A Deus Quem escolhe Desobedecer A Deus Infelizmente Traz destruição Sobre sua vida Deixa a integridade De lado Integridade Significa ser Inteiro Inteiro É você Ser reto É você Permitir Que o seu coração Seja moldado Aperfeiçoado Tratado A semeadura De hoje Vai revelar A colheita De amanhã Se você Semear Obediência Hoje Amanhã Você vai colher Frutos de vida Mas se você Semear Desobediência Hoje Amanhã Você vai Colher Frutos De morte E de destruição Qualquer pessoa Que tentar focar Na aprovação Das pessoas E o pior de tudo Fazendo coisas Erradas Infelizmente Vai se dar Mal Grava isso No seu coração Nessa noite A integridade Espiritual É Inegociável Mas como assim Pastor Integridade Espiritual Como é que eu vou Vou saber O que é isso Sabe como é que você sabe Lendo a Bíblia Tudo que a Bíblia diz Que Deus manda a gente fazer É pra gente ser íntegro Tudo E então Se alguém De fora Falar contra O que Deus fala Não negocie Não negocie Continue íntegro Faz feito o José Corre Continua íntegro Mesmo que apontem Um dedo pra você Mesmo que não tenha Como você se defender Continua íntegro Porque lá na frente Quem vai Sentar No trono É você O nome Que vai ser Chamado Vai ser O seu Ainda que Num exato Momento Você esteja Numa prisão Ainda Que num exato Momento Você seja Esquecido Continua Íntegro Sabe por quê? Porque o aplauso Do mundo É passageiro Mas a integridade Que nós mantemos Diante de Deus É eterna Eu não sei Quantos aqui Já assistiram Aquele filme Charities of Fire Carruagem de fogo Se não assistiu Assista Talita Talita já está dizendo Assim Que está mostrando A idade Eu sou velhinho Como assim? Esse filme É um filme Que fala Da história De Eric Liddle Em 1924 Um atleta Cristão Escocês Ele era um dos favoritos Para ganhar A medalha de ouro Nas Olimpíadas Tanto nos 100 metros Como nos 200 metros Mas só tinha um problema É que uma das competições Seria realizada Num domingo Eu sei que já tem gente Pensando assim Eita E agora Quando o Eric Descobriu Isso Ele disse assim Esse é o dia Que eu tiro Para adorar a Deus Eu não vou Correr Eu quero que eu e você Respondamos Para nós mesmos Nós estaríamos Dispostos A fazer a mesma coisa? Porque o Adventista Porque o Muçulmano Porque nós Cristãos Meu Deus Adoramos O Deus Vivo Muitas vezes Não estamos Dispostos A dizer É domingo É o dia Do meu Deus Eu quero que você Me entenda Não estou dizendo Que é pecado Você trabalhar No domingo Não Mas olha para mim Qual é o dia Que você tira Para adorar a Deus? O que é que você está Disposto A abrir mão Para mostrar Que Ele É o primeiro Na sua vida? E para você Deixar de lado Qualquer aplauso Humano Mas manter Sua integridade Ah pastor Então ele não Foi campeão Não, não, não Dessa corrida Do domingo Não, mas da outra Ele foi Deus honrou O aplauso do mundo É passageiro Gente Money Fades away Acaba rápido Para ganhar É Só a graça É ou não é? Ah Vocês sabem disso Para desaparecer É rapidinho É um aluguelzinho Assim Puf Acabou Agora Integridade Ninguém tira de você Esses dias Meu Deus Tales Deu um testemunho Lindo aqui No Connect E ele Deu um testemunho Que estava ligado A isso aqui Ele disse É Eu fiz um propósito Com Deus Eu estava trabalhando Muito, muito, muito Muito E nos domingos Até que um dia Eu disse assim Não vou não Vou mais não Vou buscar Deus E Deus Deus não deixou De honrar a vida dele Sabe Deus falou comigo Uma coisa interessante Quando começou novembro Deus disse assim Eu quero fazer coisas novas Aí Uau Eu quero coisas novas Deus Aí Deus disse assim Mas para eu fazer coisas novas Tem que fazer coisas diferentes Você Às vezes você está aí Na Na luta Naquela batalha Está dizendo Deus 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 está dizendo assim Eu quero te abençoar Mas você está fazendo A mesma coisa Faz diferente Faz o que eu estou Mandando você fazer E eu vou te dizer uma coisa Deus sempre fala para a gente O que é que a gente tem que fazer O aplauso Do mundo Não compensa A perda Da Integridade Vale a pena Obedecer a Deus Vale a pena Segunda Segunda lição Segunda lição Nós aprendemos com Saúl É que o valor verdadeiro Deve estar No que é Aprovado Pelo céu Lá em 1 Samuel Lá em 1 Samuel Capítulo 15 Do versículo 1 Ao 23 E Eu não vou ler o texto Todo Mas eu vou contextualizar Aqui para você Deus Dê uma outra chance A Saúl Porque Eu sei que Deus É o Deus Que dá chances A gente Talvez Talvez Sabe Você vai precisar Hoje Se colocar Diante de Deus E se arrepender De alguma coisa Relacionada A essa mensagem E é Deus Dizendo assim Vou te dar Uma nova chance Filho Agarra isso Quando Deus Está Permitindo Que a gente Viva situações Como essas É porque Deus Está dizendo assim Eu quero o melhor Para você E Deus Deu uma nova chance A Saúl Agora É o seguinte Amaleque Os amalequitas Não tinham sido Amigáveis Com o povo De Israel E a Bíblia diz Que Deus Se lembrou E Deus Deu Uma tarefa Para o rei Saúl Você vai exterminar Esse povo Mas De forma Absoluta Eu não quero Que você pegue Nada Nada E a Bíblia diz Que Saúl foi Exterminou Quase todo mundo Por que quase? Porque deixou O rei Agar De vivo E pegou Algumas coisas Com o povo Para que fossem Oferecidas Como holocausto Para Deus Mas Qual foi a motivação De De Saúl Em Em fazer isso É porque ele queria Agradar o povo Sabe A maioria das vezes Que a gente Desobedece a Deus É porque Ou a gente Quer agradar os outros Ou a gente Quer agradar A nós mesmos A motivação A motivação É egoísta E o mais interessante É que Algumas vezes Parece que existe Um fundo espiritual Lá Na atitude Que a gente Toma Mas que na verdade Não tem nada De espiritual Porque quando O profeta Samuel Chega para Saúl E diz assim O que é que você fez Eu estou ouvindo Barulho de boi O que é que aconteceu O que é que a gague Está fazendo aqui Não Espera aí O povo Queria pegar Do melhor Para a gente Oferecer Para Deus E eu só deixei A gague Vivo Isso me lembra Uma pessoa A Bíblia diz Que uma mulher Chega diante de Jesus Quebra um vaso De alabastro Um perfume Lindo Cheiroso É sentido Ali naquele momento E de repente Chega um homem Chamado Judas Iscariotes Discípulo de Jesus Cuidava do dinheiro E diz assim Para que este Desperdício Ah Com o dinheiro Que nós temos Desse perfume A gente podia ter dado Aos pobres Mas a gente sabia A gente sabe Porque a Bíblia mostra Qual era A motivação De Judas Iscariotes Gente É nesse texto Aqui Que a Bíblia Vai dizer assim Que Deus Quer Obediência Ao invés de Sacrifício Havia uma aparente Intenção Religiosa Da parte De Saúl Mas tudo que Deus Queria Era somente Obediência Essa palavra Essa palavra Obedecer Vai além de Simplesmente Ouvir Ela carrega um outro significado É Ouvir Com Atenção E responder De forma De forma Ativa É como No inglês Hear And listen Vi que está aí Está aí Quando você Hear Eu ouvi Meio que Mas quando você Listen Ah É diferente Você está escutando Você está prestando Atenção O problema É que muitas Vezes A gente Apenas está Ouvindo O que Deus Está falando Chega aqui Ouviu a palavra Ou foi na célula Que maravilha Aí na hora H Quando a gente Escuta Com atenção A gente sai daqui Para praticar A gente sai daqui Para dizer assim Eu vou fazer isso Que o pastor disse Ah não Peraí Eu tenho que me manter íntegro Ah Eu tenho que Se for precisar Abrir mão de alguma coisa Eu abro mão Mas eu não abro mão Da presença de Deus Ou seja Deus só quer Que a gente obedeça E quem obedece É porque Escutou Com atenção Por quê? Porque essa pessoa Vai considerar Que o compromisso Que ela tem com Deus Não é secundário É primário Aqui Saúl Não ouviu Não escutou Com atenção Ele simplesmente Pensou Do jeito dele Ah não Eu acho Que eu vou fazer isso Eu vou deixar A gaga vivo E vou pegar Aquilo que parece Ser o melhor E vou oferecer A Deus A verdade é que Saúl fez O que os outros Valorizavam E é fácil Você fazer O que as pessoas Valorizam É fácil Porque você Você não quer Ferir A pessoa Não quer Entristecer A pessoa Mas é Desafiador Desafiador Você fazer O que Deus Valoriza Porque para fazer O que Deus Valoriza Você vai ter Que desagradar Muita gente Muita gente Vai olhar Para você E hoje em dia Mais ainda Porque hoje em dia O que é Normal Passou a ser Anormal E se a gente Fala Qualquer coisa Nós Somos Os Errados Escuta uma coisa A gente Precisa fazer Uma pergunta Nessa noite Para nós Mesmos Nós estamos Buscando Parecer Espirituais Aos olhos Das pessoas Ou verdadeiramente Obedientes Aos olhos De Deus O que a gente Está fazendo É para a glória De Deus Ou é para a nossa É para a gente Ser visto Ou é para ele Ser visto Aqui infelizmente Saúl estava fazendo Porque Saúl Saúl queria Continuar sendo Aquele rei bonzinho Aquele rei Que todo mundo Olhava e dizia assim Olha que cara Espiritual Vai pegar tudo Que está sendo Aqui Colocado Para a gente Oferecer a Deus E Deus disse assim Eu não quero nada Ele perdeu A oportunidade Escuta Quando Deus Nos dá Uma nova chance A gente tem que Agarrar Com unhas e dentes E a gente Não pode soltar A gente tem Que fazer A coisa Certa E a última lição Que nós aprendemos Com Saúl E para mim Essa é uma das mais Importantes Humildade E dependência De Deus São as chaves Da aprovação Do céu É interessante Porque em 1 Samuel 10 22 A Bíblia diz Então Tornaram a perguntar Ao Senhor Se aquele homem Ainda viria ali Diz o Senhor Eis que se escondeu Entre a bagagem Em 1 Samuel 16 14 A Bíblia diz O Espírito do Senhor Se retirou de Saúl E atormentava-o Um espírito mal Da parte Do Sem Senhor O primeiro Texto Fala de um homem Humilde De um homem Que Sabe Estava sentindo O peso Da responsabilidade Foi o momento Em que Deus Estava Apresentando O rei Saúl Ao povo de Israel Ele estava onde? Escondido Entre As bagagens Ele entendia Que ele dependia De Deus Ele entendia Que ele seria Um servo Mas um outro texto 1 Samuel 16 A Bíblia diz Que o Espírito do Senhor Já tinha se retirado Dele O problema É que tem muita gente Que começa bem Mas ao longo do caminho Perde a integridade Ele não obedece E se orgulha Se esquece Saúl se esqueceu Que ele Ele só estava ali Porque era Deus Deus tinha colocado Deus tinha escolhido Ao longo do seu reinado Ele teve um primeiro momento Onde ele Se humilhou E mostrou O quanto Dependia de Deus Essa palavra Humildade No hebraico Significa muito mais Do que Não ter orgulho Significa reconhecer Nossa posição Diante De Deus Filhos Nós temos que entender Que nós somos Totalmente Dependentes De Deus Em todo momento Do início Da nossa vida Até o fim dela Porque senão A gente vai começar A tomar decisões Que Ei, ei, ei A gente deixa Deus de lado Ah, na minha vida Sentimental Deus não precisa entrar Ah, não, não Na minha vida financeira Deus não precisa Meter a mão Ah, não, não Na minha vida Profissional É isso Eu que Se nós não formos Humildes Independentes De Deus Nós vamos ser Arruinados Porque O orgulho Precede A ruína Você sabe O que eu mais ensino Aqui na igreja do amor Pra mim primeiro E depois pra todos É que a gente É servo Existe cadeira Cativa pra ninguém Aqui Só pra ele A gente é uma igreja Que depende De Deus E da igreja Do Senhor Porque nós somos A sua igreja Mas não dependemos De pessoas Amamos Amamos Acordamos Impulsionamos Mas sempre com o pensamento De Ei, ei Olha pra Jesus Olha pra Jesus Olha pra Jesus Olha pra Jesus Saul tirou os olhos De Jesus De Deus Quero que você e eu Entendamos que cultivar Um coração Humilde Não é opção Isso aí é necessário E ponto final Porque se fosse opção A gente teria uma escolha Não, não, não Não temos escolha Ou a gente Permanece no caminho certo No caminho da humildade No caminho da dependência Agradando a Deus Vivendo dentro do propósito De Deus Ou então A gente Puf Cuidado Às vezes as pessoas Chegam aqui nos Estados Unidos E aí elas acham Que agora elas conseguem Fazer as coisas Direitinho Por quê? Porque moram numa casa Melhor do que no Brasil Ah não Porque tem um carro Melhor do que no Brasil Ah porque tem um salário Melhor do que no Brasil Escuta Eu e você Somos totalmente Dependentes de Deus Se a gente Se enganar Se a gente Se iludir Você pode se dar bem Por um tempo Saul se deu Mas lá na frente Puf A casa caiu Não, não, não Não vamos ficar Ouvindo os aplausos Dos homens Da terra E achando Que está tudo bem Não, não Vamos ouvir A aprovação De Deus Do céu Você está pensando Que o céu Se impressiona Com a nossa posição Na terra? Você está pensando Que Deus olha E diz assim Vai Cache Meu filho Minha filha Não, não, não Você sabe O que é que Impressiona Deus Quando a gente Faz assim E a gente Se mostra Para reconhecer Que Se a gente Não tiver A mão dele Sobre nós Nada vai ser Se a gente Se a gente Não se posicionar Dessa forma Aqui Sabe Aquele publicano Que batia no peito Dizia Ah, Deus Ser propício A mim Pecador Em outras palavras Ele está fazendo Assim Deus Eu preciso Do Senhor Se eu não tiver O Senhor Eu estou acabado Enquanto o fariseu Dizia assim Eu não sou como ele Ah Olha Eu Parecia tão Espiritual Mas não era Eu creio que Deus Está querendo Nos levar A um quebrantamento Para a gente Tirar os olhos Das arquibancadas Da terra E a gente olhar Para a arquibancada Do céu Amém E lá Deixa eu te dizer Uma coisa Não vai ter Aplausos Para mim Para você Lá vai ter Aplausos Para ele E por isso Que a gente Tem que Se a Bíblia Diz assim Assim na terra Como no céu A gente tem que Começar a se acostumar A ouvir Os aplausos Do céu E entender Não são Para mim São para ele A história De Saúl Acabou mal Infelizmente Ele perdeu Tudo Ele valorizou O sucesso exterior E ele Ele morreu Mas Deus Disse assim Eu vou colocar Um no seu lugar Que vai ter Um coração Segundo o meu coração E Deus colocou Davi Rejeitado Rejeitado pelo pai E pelos irmãos Rejeitado Pelo filho Rejeitado Por Saúl Por Golias Mas em todo o tempo Davi dizia Golias Você está vindo Com sua força Eu vou No nome Do Senhor Dos recesivos Davi Davi Nem sabia Do que estava Acontecendo Quando o Jessé Chega Na casa Dele O profeta Samuel Chega Na casa Dele Do seu Pai Jessé Davizinho Estava só Fazendo O que ele Sempre fez Aprenda uma coisa Faz o que você Sempre fez Não precisa Mostrar pra ninguém Não precisa Querer Não, não Faz O orgulhoso É arruinado Mas quem está ali Prostrado Dentro de Deus Entende Que tudo Que é E faz Por causa Dele Deus honra De uma forma E quando ele Te honra Ele diz assim Eu posso Te honrar Na filha Eu posso Te honrar Na filha Porque você Não está nem aí Para isso Em que sentido Não vai mexer Aqui Eu creio Que Deus Tem coisas novas Para fazer Na minha E na sua vida Mas eu também Creio Que tem coisas Que a gente Vai precisar Fazer Diferente E hoje É o dia Que a gente Vai ter que Olhar Para o nosso Próprio Coração Para perguntar O que é que eu estou Procurando Aqui Na igreja Aqui nos Estados Unidos Na América E você que é do Brasil No Brasil Na vida Não há lugar Mais alto Fique em pé No seu lugar Tão alto Estar aos teus pés Estar aos teus pés Não há lugar Não há lugar Mais alto E aí Tchau E aí E aí E aí Obrigado.